Felicidade Interna Bruta Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, o D. Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. Esses incríveis apelos e peças do Cézanne. Mais de quatro décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores, o que faz, afinal, a vida valer a pena? Então, Richard, bem-vindo. Fico muito feliz por ter aceitado este nosso convite, desta vinda ao nosso podcast Felicidade Interna Bruta. Eu diria que o Richard, além de ser um romancista tão conhecido, é o nosso português americano mais famoso, ou o nosso português mais famoso, qual é que prefere? Eu acho que eu sou um mutante, ou um ser híbrido. Eu tenho uma parte do meu cérebro que é americana, outra parte que é portuguesa. E eu aceito isso, tudo bem comigo. Eu acho interessantíssimo, já vamos falar dessas partes cerebrais que se dividem entre o lado americano e o lado português. Mas só também acrescentar que o Richard é autor de mais de uma dezena de romances, já vamos, que é numa dúzia. Sim, sim. Mas também contos, mas também literatura infantil, aliás, escrita na língua portuguesa, originalmente. Mas é, portanto, uma obra extensa em que resgata temas históricos um pouco obscuros, um pouco duros. Sim. E pouco já é estar a suavizar a questão, porque são muito duros. Temos que dizer que são muito duros e complexos até. A história de qualquer país tem episódios de muita violência e eu não habito isso. Eu falo abertamente e frontalmente desses episódios, porque eu acho que é importante falar da nossa história de uma maneira verídica, de uma maneira honesta. Exatamente, exatamente. E também vamos falar disso mais um bocadinho. E é graças também aos ímolos que nós convivemos com a família judaica também mais famosa de Portugal, que é a família Zarco, cujas desventuras e os infortunios e as desgraças nós vamos acompanhando, geração após geração, desde o último cabalista, que foi o livro inaugural e que trata, então, esse período tão terrível que foi aquela matança, aquele tremendo massacre de cristãos novos em 1506. Portanto, em três dias mataram-se duas mil pessoas. Sim. Foi uma coisa brutal, naquela, em frente à igreja de São Domingos, ali naquele cantinho do... Exatamente. Os corpos foram queimados em frente à igreja. É, que foi uma coisa, foi uma coisa medonha. E acompanhamos essa família, eu penso que até ao pós-Holocausto... Sim. Com os Dez Espegos de Benjamin Zarco, que é, então, o livro de 2018. E esse arranque do último cabalista de Lisboa é já um livro dos anos 90... 96. 96, já é um livro remoto, mas é um livro que foi tão impactante e foi uma obra tão forte... Sim. Para quem começa, penso que o Richard só tinha experiência mais jornalística... Com o correto. No campo da escrita, mas foi como, eu diria, como se aventurasse logo a dar o salto da prancha mais alta da piscina, não é? Porque fez uma investigação tão intensa e tão prolongada. Ainda por cima, é como diz, é um episódio histórico que é empurrado para aquelas zonas sombra da nossa história, que nós não gostamos de falar muito, não é? Estamos a falar de duas mil pessoas mortas em poucos dias e aquilo... A população de Lisboa estava tão descontrolada e tão ávida de matança e de vingança e sabe-se lá o quê? Sim. Que tiveram que vir tropas de fora de Lisboa para controlar isto. Eu pergunto-lhe, Richard, esse foi o nosso Holocausto? O nosso Holocausto era mais ao longo de quase três séculos, porque a seguir esta matança, a seguir o massacre de Lisboa de 1506, a Inquisição foi implantada em Portugal em 1536 para perseguir qualquer pessoa com uma mente mais aberta, para perseguir os cristãos novos que continuavam a praticar o judaísmo no secreto, para perseguir, entre aspas, bruxas, quer dizer, mulheres que praticavam a medicina, até o princípio do século XIX. Então, quase 300 anos em que não havia qualquer liberdade de expressão, liberdade de religião ou qualquer outro direito civil moderno. Então, eu acho que o nosso Holocausto é realmente um período muito longo em que dezenas de milhares de pessoas foram presas, torturadas e, em alguns casos, queimadas vivas. E também havia muita arbitrariedade nisso, não é? Havia pessoas que eram lançadas para os calabouços e lá ficavam durante décadas. E havia muitas oportunidades para vizinhos e inimigos denunciar qualquer pessoa, independentemente da sua culpa. Certo, isso era... Quando há uma sociedade em que as pessoas são, entre aspas, pagas, quer dizer, recebem... Incentivadas. Incentivadas para denunciar os amigos e vizinhos, estamos perante uma situação muito perigosa e perversa. E eu voltava, então, a essa questão, até porque o próximo livro que vai ser lançado, que vai ser outra obra magna e também bastante completa e complexa, vai voltar, então, aos tempos da Inquisição e chama-se... Ainda não temos um nome definitivo, mas não sei se o Richard quer dizer. Provavelmente vai ser a Aldeia das Almas Desaparecidas ou das Almas Sumidas. Depende da minha editora. Mas eu diria, estamos a regressar outra vez ao tema da Inquisição. E é um grande privilégio estar a falar com um escritor que ainda por cima tem um olhar de fora. Obrigado. E que pode, e que pode, e que pode, isso é muito, e eu penso que isso é muito valioso, porque pode olhar-nos como um povo por dentro e por fora. Sim. E eu penso muitas vezes, quer dizer, nós somos um país velho, é verdade, temos 800 anos, mas 300 anos de Inquisição com aquilo que o Richard disse, o terror, a denúncia, o pavor, a tortura, tudo aquilo, todo aquele ambiente sinistro que se criou. Quer dizer, isto com certeza deixou marcas, porque de facto a ideia que nós temos de nós, Richard, é que somos um país de pacato, trabalhador, de grandes costumes, mas na verdade andámos sempre envolvidos em guerras sanguinárias e tivemos estes 300 anos. Que marcas é que isto pode ter deixado? É uma pergunta fascinante examinar como é que o nosso passado influencia o nosso presente sem ser consciente disso. Acontece nos Estados Unidos, em relação à escravatura, por exemplo, que tem consequências enormes para o país. Ainda hoje, por exemplo, o fosso de riqueza entre as famílias brancas e as famílias negras é inacreditável. Então, estes episódios, as marcas da nossa sociedade permanecem durante muitas décadas, se não séculos. E em Portugal, a consequência da Inquisição, por exemplo, e depois a ditadura, é que as pessoas têm dificuldades em falar abertamente a certos assuntos tabus em relação à homossexualidade, por exemplo, até muito recentemente, quantas pessoas tiveram a coragem louca, louca entre aspas, de assumir-se como lésbicas ou homossexuais em relação à própria política do país. Eu lembro-me muito bem, cheguei a Portugal em 1980 pela primeira vez, falar abertamente das nossas perspectivas políticas em público. As pessoas não gostavam de fazer isso. E, provavelmente, eu diria que a facilidade com que o Estado fascista se conseguiu permanecer durante 48 anos em Portugal, com a sua política política, a censura, essa lógica da denúncia e tal, se calhar, isso facilitou esses 300 anos... Absolutamente, era uma continuação. O miguelismo, também outro período negativo, muito pouco luminoso da nossa história, também foi facilitado por esses 300 anos. Eu acho que a Inquisição, de uma certa forma, preparou o país psicologicamente para aceitar uma ditadura, aceitar o que é normal em Portugal, não falar abertamente de nossas crenças, da nossa política, e eu lamento isso. Ainda temos a dificuldade em Portugal, que é muito curioso. Nos Estados Unidos, tem muitos defeitos, mas uma coisa que eu acho positiva é que, por exemplo, logo a seguir a guerra no Vietnã, que era uma guerra imoral, horrível, em que um milhão de vietnamitas morreram, logo a seguir, uma explosão de obras artísticas sobre a guerra, literatura, memórias, filmes, música, etc., a reexaminar de outras perspetivas essa guerra. Em Portugal, quantas obras literárias ou filmes foram feitas sobre as guerras coloniais, por exemplo? Eu acho que é muito pouco. Logo a seguir, não é? Logo a seguir. Tivemos Lobo Antunes e algumas outras obras, mas muito pouco. E hoje em dia, a escravatura, a história da escravatura em Portugal, os negreiros, etc., não falámos dessas coisas. Não estou realmente a culpabilizar, mas estou a dizer que a psicologia portuguesa é mais virada para tabus, para não falar de certas coisas. Para evitar. É muito inconveniente. É melhor branquear aquilo ou esquecer aquilo. Sim, percebo. E pergunto-lhe se, então, quando chegou, nos anos 80, e depois quando se instalou definitivamente nos anos 90, qual é que foi a primeira impressão dos portugueses? Foi ótimo estar aqui. Foi ótimo porque a minha ligação a Portugal é uma ligação afetiva através do meu marido, o Alexandre Quintanilha, que era de Moçambique. Então, era uma maneira de conhecer o Alexandre melhor, a sua cultura, a música culinária. Mas, ao mesmo tempo, confesso que fiquei muito chocado por certas coisas. Trabalho infantil, que nunca tinha visto. De que tinha visto rapazes de 10 ou 11 anos a trabalharem em construção civil. Estamos a falar anos 80. E muita gente analfabeta. Eu ouvi senhores e senhoras nos CTT aceitar uma carta ou qualquer coisa, fazendo uma cruz, porque não sabiam escrever o seu próprio nome. Certas coisas me chocaram muito. E anos 80 é tão próximo. E 90 nem se fala, não é? E um país que não dá a todos os cidadãos a possibilidade de ler e escrever em um estado falhado, na minha opinião. Esses cidadãos ficam anulados. Não temos opções. Se não conseguimos escrever e nem ler, não temos opções na vida. Somos como escravos. Podemos fazer escolhas. Não, é impossível. Então, eu fiquei chocado, por um lado, muito satisfeito de conhecer um outro país e de aprender, pouco a pouco, a língua portuguesa, que era outra aventura. Mas, ao mesmo tempo, era uma confrontação com uma pobreza muito chocante para mim. E também a pobreza, sim, essa parte do trabalho infantil, de facto, é chocante, mas também uma pobreza intelectual. Seguro as pessoas não tinham grandes hábitos. Eu ainda não consegui falar português, mas o que eu reparei logo é que os portugueses sabiam muito pouco do resto do mundo. Mas costumam dizer isso dos americanos. Também. Isso é outro problema. Porque é interessante. Apesar dos Estados Unidos terem os médias mais poderosos do mundo, o New York Times, Washington Post, todos os canais televisivos, os americanos estavam-se nas tintas, ainda estão-se nas tintas para o resto do mundo. É uma vergonha absoluta. Isso é. Muita gente não sabe que não sou da Espanha. Eles dizem, olha, Portugal, dei falar espanhol fluentemente. E eu digo, olha, desculpa. É um problema. Portugal, eles não sabiam o que estava a passar na literatura. Claro que havia uma lit. Uma lit que percebia muito bem a nova vaga de filmes da França e literatura neorealista italiana. Claro que sim. Mas o povo sabia muito pouco do resto do mundo e os preconceitos sobre os Estados Unidos também me chocaram muito. Muita gente acusar-me de ter criado a guerra em Vietnã e ter bombardeado o Palácio de Salvador Allende. Quer dizer, aquela América imperialista, que é verdade, mas eles me acusaram de todos os crimes contra a humanidade e eu não... Eu era um pequeno americano, não era embaixador dos Estados Unidos. Não era embaixador, com certeza. Fiquei um bocado. E essa parte da língua, assim, eu percebo que possa ser complexa para um anglo-saxónico, não é? Os verbos, calculo os verbos. Terrible. Mas há outra parte que os portugueses têm muito que é a forma de... as formas de tratamento. Sim. Os doutores... Sim, sim. Os que tratam por você, mas não se diz você. Como eu estou a fazer agora, que é tratar por o Zibler. Sim, sim. E não tratar por tu. Enfim, tudo isso... Podes-me tratar por tu. Exato. É agradecido. Se calhar facilitava. Sim. É menos complicado. Mas os portugueses são complicados nesta forma de tratamento. É uma sociedade, ou era uma sociedade muito mais formal do que a sociedade americana. E aprender os códigos não ditos e não escritos de língua levou-me muito tempo. E a vossa excelência, a sua excelência... Eu brincava com um amigo da Escola Superior de Jornalismo, eu disse, a minha excelência está muito bem, como é que está a sua excelência? Quer dizer, é para brincar. Mas realmente ainda faz parte da sociedade portuguesa aquela formalidade e alguém que quebra as regras fica mal visto. O Zimundo já viveu quase tantos anos na América quanto tem em Portugal. Aliás, tem, como disse, dupla nacionalidade. E nós portugueses, de facto, temos uma ideia de nós que às vezes convém ser rebatida e acho que os seus livros contribuem muito para isso. Por outro lado, é raríssimo o que o Richard fez, que foi conseguir que o seu primeiro livro fosse catapultado para o estrangeiro a partir de Portugal. Exato. É uma coisa que nunca acontece. Não, nunca. Há muito poucos acontecem. A minha carreira está completamente a pernas para o ar, porque o meu primeiro romance foi rejeitado por 24 editoras americanas. Todos eles disseram mais ou menos, livro muito bem escrito, dramático, fantástico, personagens maravilhosas, mas não vai vender. Daí o provencionismo americano, porque Lisboa em 1506 era muito fora do radar dos editores. Era uma coisa remota. Não, remota. Então, eu tive ideia louca que me salvou, que era mostrar o manuscrito escrito em inglês. Eu nem sabia que era normal uma editora portuguesa ou francesa ou italiana avaliar um livro escrito em inglês. Eu pensava que era muito invulgar. Eu era muito ingênuo. Bom, a ideia louca era de mostrar o manuscrito a uma editora portuguesa. Por várias razões, escolhi a Marília Piedade Ferreira, então diretora de Quetzal Editores. Ela leu o manuscrito, aceitou, adorou e foi um milagre, porque ela mandou traduzir o livro de José Lima e saiu em abril de 1996. E ela me disse, olha, calma, porque o Richard está a explorar um evento que quase toda a gente preferia esquecer. Então, podia vender nada. Então, tem que mentalizar-se. Mas exatamente o contrário aconteceu. Duas semanas depois do livro sair, foi número um na lista de bestsellers. Outro milagre. Eu acho que eu apanhei o momento certo. As pessoas, pela primeira vez, há mais de 300 anos, mostravam uma certa curiosidade pelo passado judaico de Portugal. Sim, sim, sim. Judeias portuguesas, como? Onde? Liçou Lisboa, todo o país? Como é que foram tratadas? Por que é que não há judeus agora? Quer dizer, todas estas questões alimentaram uma certa curiosidade. O livro saiu e criou muito interesse. Como é que daí conseguiu as 20 e tal traduções? Pois, é outro milagre. Três milagres sucessivos. É que a minha gente conseguiu vender logo, na Alemanha, Brasil e Itália, os direitos ao livro, que foi espetacular para mim, evidentemente, porque eu pensava que não ia ser escritor. Porque o livro levou-me um ano de pesquisa, dois anos de escrita e dois anos para 24 editoras americanos rejeitaram, rejeitarem o livro. E faz cinco anos da minha vida e eu pensei, obviamente não vou ser romancista, vou ter que escolher outra profissão. Já tinha outra profissão que era professor? Sim. Era jornalista? Sim. Mas não era a minha paixão? Não era. Não. Não. Nós, os romancistas, temos uma paixão, penso é, que é criar estes mundos paralelos. Sim, 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 sim. Aliás, faz parte da sua lista e já vamos também falar dela. Sim, desculpa. Mas, não, eu só queria perguntar-lhe o que é que o Richard nasceu e cresceu em Nova Iorque, nos subúrbios. Com certeza conheceu, não da sua família, porque é de uma família de polacos que vieram muito cedo para os Estados Unidos, mas com certeza cresceu com pessoas com tatuagens nos braços à sua volta, pessoas sobreviventes dos campos de concentração. E como é que vê toda esta avalanche, esta moda de livros sobre Auschwitz que estão a inundar as prateleiras e as montras das livrarias? É a nova moda depois dos códigos sombras, Harry Potter. Zombies e vampiros. Exato. Eu fico muito desapontado e chocado. Eu acho que é vergonhoso. Para mim, o assunto, os campos de exterminio, os guetos, são assuntos sagrados. Seis milhões de judeus foram mortos nas condições mais abomináveis que nós podemos imaginar. 500 mil Roma, ciganos. Então... Pessoas deficientes. Deficientes. Também é um assunto que já... Eu escrevi sobre isso na sétima porta. Então, quanto mais importante o assunto, quanto mais importante escrever um livro maravilhoso, profundo, inteligente e sensível. E quando eu vejo todas estas livros medíocres com o título de Auschwitz, porque Auschwitz vai vender, eu fico desapontado nos escritores, desapontado nas editoras e chocado que as pessoas preferiam ganhar algum dinheiro do que respeitar um evento importantíssimo. E daí eu brinco dizendo que eu estou a escrever neste momento o bacalhau da Auschwitz. Só falta o bacalhau. É, só falta o bacalhau da Auschwitz. Mas não dei ideias. Não, não, pois. É melhor não. Eu também tenho alguma curiosidade que este seu interesse pelos silenciados e pela história esquecida e por aqueles que têm uma voz que mais dificilmente se impõe em Portugal por causa dos tabus. O facto de ser estrangeiro, o facto de ser homossexual, o facto de ser judeu, isso obrigou a ter uma personalidade diferente, ter uma visão diferente das coisas? Eu penso que sim. Eu penso que é muito útil para um romancista ser observador. Estar fora da maioria, fora do sistema de poder económico e político. Daí, por exemplo, uma mulher já está fora do sistema político, não é? Então, é muito útil porque conseguimos manter uma certa distância, entrar quando podemos e afastar-nos quando... E dar uma perspectiva diferente. Então, sendo homossexual, por exemplo, eu percebo, penso eu, bastante bem como é que era para os cristãos novos usar uma máscara em público. Uma máscara de cristianismo. Eram cristãos em público, cristãos até beatas e beatos, mas em casa praticavam o judaísmo. E eu percebo o conflito interior que isso cria. Interior porque não podemos estar autênticos. Exato. E eu acho que era uma vantagem para mim quando eu escrevi O Último Cabalista de Lisboa e quando eu escrevi esta obra recente, Aldeia das Almas Desaparecidas. Porque eu compreendo esse conflito muitíssimo bem. E qualquer mulher percebe muito bem, por exemplo, como a minha mãe, que era bioquímica, judia, foi incrivelmente difícil ela conseguir um emprego cientista, uma mulher cientista, nos anos 40. Então eu acho que para ela era muito, ela compreendia muito bem o que era ser afastado do centro do poder. Felicidade interna bruta. Vamos à nossa lista das coisas que fazem a vida valer a pena. Eu penso que, eu fiquei encantada com a lista do Richard, mas eu penso que o primeiro item que o Richard escolheu, eu acho que um português não o escolheria. E eu vou dizer porque o Richard escolheu o seu marido como uma das coisas mais importantes, que o fazem fazer mais feliz. E eu penso que um português, se calhar, acharia muito sentimental. Ah, está bem. Não, não, não parece. Teria medo de parecer sentimental. Falava mais depressa dos filhos do que falava da pessoa que ama. Pois, não sei se calhar é a minha maneira de pensar. Eu sou uma pessoa muito efetuosa. Gosto de tocar nas pessoas, dar braços e beijinhos. Faço isso facilmente, se calhar facilmente ou mais. Então, para mim, eu não consigo imaginar acordar de manhã e não ver a cara do Alexandre. Dá-me um prazer enorme. É a melhor maneira de começar o meio-dia. E estamos juntos há 43 anos. Então, grande parte do meu mundo é conversar com ele, estar com ele, jantar com ele, ou preparar uma viagem. É uma felicidade enorme ainda amar-nos um ao outro. E, quer dizer, é uma felicidade enorme. Toda a gente sabe isso. Todas as pessoas que são verdadeiramente casais, quer dizer, que se ajudam mutuamente. E que estão... Há quase uma fusão de personalidade. Todos nós percebemos que isso é o aspecto... Eu acho que a coisa mais importante que eu fiz da vida era esta viagem com o Alexandre ao longo de 43 anos. Mesmo o mais importante dos livros era esta experiência de viajar, entre aspas, ao longo de 43 anos com uma outra pessoa. Fazer um percurso juntos e um crescimento e... E observar a evolução dele. Ele observar a minha evolução. É uma experiência maravilhosa e única. E eu... Era bom toda a gente ter essa possibilidade e essa experiência. É muito bonito. E é muito bonito o que acabou de dizer. Eu não sei se dissemos que o Richard é casado com o Alexandre Quintaniga, que é um cientista muito conhecido, muito reputado. E deputado também. E lembrei-me agora quando estava a falar que há uma frase do Carlos Drummond de Andrade que diz Há muitas razões para nós não gostarmos de uma pessoa. Mas depois existe só uma para nós adorarmos essa pessoa. E essa exclui todas, tudo o resto. Essa suplanta tudo. Exatamente. E quando estamos a ter um dia terrível, alguém chumbe um livro nosso ou escreve uma crítica horrível sobre o nosso romance. Quer dizer, a felicidade de simplesmente jantar com o Alexandre em casa é uma ajuda psicológica enorme para mim. E durante esta fase de Covid-19, não sei como eu teria sobrevivido sem outra pessoa em casa comigo. Não sei. Mas custou-lhe o isolamento? É, eu acho que eu tenho uma personalidade depressiva que herdei da minha mãe. E sem ter o conforto de outra pessoa constantemente, eu sou capaz de ficar deprimido. E é um perigo. Eu luto contra esse perigo todos os dias. E o Covid-19 jogou muito com a minha cabeça também porque eu vivi a pandemia anterior de SIDA. O meu irmão, um dos meus irmãos faleceu de SIDA, com SIDA. Tive essa perda muito chocante, muito novo, não é? 35 anos. E isso mudou completamente a minha vida. Há um tempo antes de SIDA e depois de SIDA. E então esta Covid-19 mexeu muito comigo. Mas o Richard também, apesar da sua matéria-prima para os romances ser às vezes bastante dura e difícil, também é uma pessoa com sentido de humor. Sim. Também é uma pessoa que se ri, é uma pessoa que demonstra a sua felicidade. Claro. Há pessoas muito circunspectas, muito sérias. Não, não. O sentido de humor para mim é essencial. Mas uma coisa muito curiosa. Mencionei que a minha mãe era uma pessoa muito deprimida, clinicamente deprimida. Durante anos ela não se vestia, não... Foi muito difícil. Eu acho que qualquer criança que cresce com uma mãe ou um pai com dificuldades psicológicas, de depressão ou bipolar, etc, etc, aprende logo usar humor para animar o pai ou a mãe. E eu utilizei isso. Eu aprendi muito, jovem, utilizar o meu sentido de humor de tentar conseguir animar a minha mãe. Isso é muito interessante. Mas ainda faz isso com amigos, com o seu marido? Sim. Às vezes exagero. Sobretudo exagero em inglês. Porque em inglês consigo imitar os sotaques das pessoas, coisas absurdas. Então, o Richard utiliza o português para comunicar no dia a dia, utiliza o inglês para escrever, utiliza o português outra vez para escrever para crianças e utiliza o português para o humor. Sim, também. Mas eu acho que o meio sentido... Ou utiliza mais o inglês para o humor. Eu acho que eu tenho mais graça em inglês. Mas porque nós, de Nova Iorque, nós utilizamos um humor bastante irónico. E às vezes os portugueses, e não estou a culpar, os portugueses não entendem essa ironia nova-iorquina. Então, eu acho que funciona melhor nos Estados Unidos. Mas depois há nuances da linguagem. É isso. Não consigo fazer isso. Eu tenho inveja das pessoas que falam português muitíssimo bem. Nós tínhamos um amigo, Benjamin Pereira, que era antropólogo, etnólogo, muito importante em Portugal. Ele dominava o português tão bem. Usava um vocabulário gigantesco. E eu, ao ouvir Benjamin, eu fiquei pasmado e com uma inveja gigantesca. Mas, enfim, já usa a língua portuguesa tão bem... É o que é. Eu faço o melhor possível. E faz tão bem. A escrita que o Richard é o segundo... Sim. A escrita que o Richard considera um mundo paralelo. E já ouvi dizer que treina também a imaginação como se fosse um violino. E que entra na pele dos personagens. Nesse tal... Consegue afivelar essa tal máscara. E que submerge nesse mundo. Absolutamente. E que depois, enquanto está a escrever, já ouvi falar em meses de nada. Quase que se precisa desvaziar. É isso? É mesmo isso. Quando eu escrevo, entro numa espécie de trance. Ou seja, eu foco de tal maneira completamente no manuscrito, nas personagens, nas frases que estou a escrever. Que nem estou consciente do resto da música, do canto dos pássaros, do telefone. Eu não ouço nada. Então desliga para o mundo real. Absolutamente. E, para mim, a escrita é uma casa. Eu estou em casa quando eu estou a criar um novo romance. Independentemente do mundo, se calhar é horrível, mas independentemente da guerra na Ucrânia, independentemente do Covid-19, quando estou a escrever, eu estou bem. Estou em casa. Mas, Richard, também lhe acontece, por exemplo, sentir que é um bocadinho vampiro, no sentido de estar a aproveitar tudo o que está à volta para convocar, de certa forma, e transvestida, com certeza. Mas, para o romance, tudo pode servir. Parece que nos tornamos uma espécie de oportunistas de sons, palavras. Por isso, eu acho que é importante desligar-nos de vez em quando. Eu conheço romancistas que estão sempre a escrever apontamentos, ouvir conversas dos amigos. Ah, eu tenho que escrever aquilo. Eu não faço isso. Eu tenho um off, quer dizer, ligado e desligado. Portanto, há o modo, Richard, escritor ligado e o modo desligado. Completamente. Senão, eu ficaria doido, completamente louco, porque é um stress. Não é um stress pensar sempre no nosso enredo do romance, nas nossas personagens. E eu não quero isso. Eu quero desligar-me completamente e jogar basquetebol. Ou ouvir uma conversa entre Alexandre e outra pessoa ao telefone. Ou cozinhar. Eu adoro cozinhar. E faço crochê. Quando estou a fazer crochê, eu não estou a pensar no romance. Mas crochê não é uma maneira também de relaxar? É, absolutamente. De descontrair. Exato. Não, mas eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa criativa. Quer seja escritor, bailorino. O quê? Desligar. Essa pausa. Pausa completamente. É muito importante. Eu tive alguns amigos que eram bailorinos e eles sabiam descontrair e relaxar muitíssimo bem. Porque o acto de treinar como bailarino exige tanta força, tanta concentração, que eles precisavam de três a quatro horas por dia para não fazer nada. Não fazer nada. E não pensar. E não pensar na dança. As pessoas não sabem que a dança também tem uma linguagem e todos aqueles movimentos são frases e todos aqueles movimentos têm que ser decorados e tudo aquilo tem que manter certo ao milímetro. A dança é muito exigente. Portanto, não é só um exercício físico, não é? Não, não, não. É verdade. Depois, temos aqui os livros de Gertsen, de Shalom. Sim. E todos os outros que se dedicam aos especialistas em misticismo. Sim. Eu penso que este autor foi um autor que se dedicou ao estudo da Kabbalah. Exato. E que também é algo que lhe interessa muito e que acha que a vida vale a pena para entrar nestes outros mundos, mas também sei que o que lhe interessa mais na religião não é propriamente saber se existe Deus ou não. É o que então, Richard? Eu adoro a mitologia. Eu, já aos 8 ou 9 anos, comecei a ler a mitologia grega com Zeus e Apolo e Maduza, essas coisas. Eu adoro, adoro essas histórias mais antigas do mundo que falam das coisas mais importantes de sexo, de amizade, de traição, de crueldade, de eternidade, de mortalidade. Eu adoro isso. A mitologia grega, a mitologia nórdica. E, finalmente, descobri a mitologia judaica, que está no Antigo Testamento e na Kabbalah. A Kabbalah é simplesmente o ramo místico do judaísmo. O objetivo da Kabbalah é pôr o praticante, eu, a Ana Margarida, qualquer pessoa, em contato direto com Deus ou com uma realidade mais transcendente. Então, ao ler os livros de Gershom Shalom, que é o especialista mais importante do século ouvinte, um homem magnífico, é um dos meus heróis, porque ele quase sozinho redescobriu o sistema da Kabbalah, a tradição da Kabbalah, e tornou essa tradição acessível a pessoas como o Richard Zimmer, que não é especialista, não consigo ler em grego, hebraico, aromáico, e não consigo. Então, ele é um homem muito importante e adoro esses livros porque eles falam, ele fala dos aspectos mais importantes de estar vivo. Por que é que estamos aqui? Qual é o objetivo da nossa vida? E eu adoro isso. E ele deu-me o direito absoluto de eu interpretar o mundo e os livros sagrados. Isso faz parte da Kabbalah, que cada pessoa tem o direito e a própria obrigação de interpretar a Bíblia ou qualquer outro livro. E um ensinamento da Kabbalah que eu adoro é que todas as histórias mais importantes do Antigo Testamento são poesia, não são prosa. Por que é que isso é importante? São parábolas, não é? Porque quando lemos Camões, quando lemos Fernanda Pessoa, quando lemos Walt Whitman, obviamente temos o direito de interpretar o que ele está a escrever. Exatamente a mesma coisa com a Bíblia. Então, dá-nos a nós uma liberdade fantástica de preencher o Antigo Testamento e o Novo Testamento com as nossas próprias experiências. Mas quando o Richard diz que começou a interessar-se por este ramo, por estes estudos, muito precocemente, não foi por influência familiar? Porque na sua família não havia... É isso que é muito curioso. O meu pai era comunista, que acreditava no dito de Marx que a religião era ópio do povo. Então, Deus nunca entrava na nossa casa sem uma discussão com o pai. A minha mãe era bioquímica, cientista. Ela adorava celebrar as festas judaicas, mas não era uma pessoa religiosa. Mas, curiosamente, a minha mãe devorava livros. Era uma pessoa intelectualmente muito curiosa, muito fantástica. E ela... Eu só descobri, aos 30 anos, que ela tinha nas suas porteleiras todos os livros de Gershom Gershom. Aliás, penso também... Vi numa entrevista que foi aí que descobriu que havia uma escola de iluminura. Exatamente. E que lhe deu a inspiração para criar... Então, devo muito... Devo muito à minha mãe e à biblioteca que ela acumulou ao longo dos 40 anos. A minha mãe era uma pessoa muito importante na minha vida. Infelizmente, como eu estava a dizer, uma pessoa muito limitada, mas era uma pessoa espetacular e podia ter vivido uma vida maravilhosa se os tempos fossem outros. Ah, sim. Acredito. Acredito que sim. Também queria dizer que a maior parte das pessoas sabe, mas o Richard não se dedicou só à religião judaica. O Evangelho segundo Lázaro foi um dos livros que foi mais celebrado pela crítica e foi considerado um dos grandes livros e que foi também recente. Sim, bastante recente, sim. E estamos a falar de um tema bíblico. Sim, sim. É uma história muito curiosa, uma história única. Um homem morto que está ressuscitado por outra pessoa, por um mágico, um curandeiro, um pregador que se chama, no cristianismo, chama-se Jesus Cristo. Então, eu achei essa história fantástica. Então, a minha versão é um bocado diferente, mas eu achei importante eu escrever esse livro. Eu acho que terá sido numa crítica em que, ou então num comentário, já não sei, em que diziam que era um livro sobre a amizade. Eu achei isto tão bonito. Sim. É tão bonito escrever sobre este sentimento que é o da amizade. É. Que não é tão sublimado como o amor. Não, não. É a amizade. Nem tão feroz como o ódio. Mas é a amizade. É. É a amizade entre estes dois homens. Amigos da infância. Jesus Cristo, Yeshua Ben Yosef, o nome hebraico, e Lázaro. Eram amigos da infância. Imaginem ter um amigo da infância que é tão especial, que tem um carisma fantástico, que é pregador, curandeiro e que está a liderar um movimento espiritual e perigoso. Imaginem essa responsabilidade de ter esse amigo. E, bom, eu acho que dava um bom romance. E deu. É, e deu. Depois temos aqui outro tópico em que o Richard refere o Museu Metropolitano de Nova Iorque, de Metz, que fica em Central Park e tem um acervo extraordinário. Mas há alguma coisa mais pessoal que o leva a... É pessoal. ...falar deste museu. Porque eu tive felicidade de crescer em Nova Iorque, tem uma vida cultural dinâmica. E o Metropolitano, nessa altura, era gratuito. Ou seja, uma pessoa podia pagar o que ele queria. Então, eu entrava, sempre que eu estive no centro de Nova Iorque, eu entrava no museu só para ver duas ou três ou quatro peças. Eu adorava a arte egípcia. E tem um acervo magnífico. É um acervo excepcional, sim. Então, os museus de Nova Iorque, para mim, era uma segunda casa. Também um museu da arte moderna. Minha mãe era sócio e eu entrava frequentemente. E também há outro aspecto muito pessoal. Quando estou num museu, eu penso que... Um bom museu. Que estou num sítio sagrado. Estou num centro do mundo. O epicentro do mundo. Porque neste museu está o melhor do ser humano. O melhor do ser humano. Está lá Leonardo, Michelangelo. Está lá Picasso. Isso é um sentimento quase arredentor. Fazemos coisas tão horríveis, mas depois fazemos coisas tão belas. Exatamente. E também sinto que faço parte de uma comunidade. Porque quem visita os museus não é toda a gente. Então, penso que estou rodeado por pessoas que pensam como eu. Que não há pessoas mais importantes do que Soutine e Picasso e Rembrandt. Quer dizer, os primeiros ministros e os presidentes são muito importantes. Não vou tirar nada deles. Mas, para mim, as pessoas mais importantes da história humana são os artistas. Porque é o que fica. O resto são personagens transitórios. Sejamos orestes também. Eu digo, Portugal, sem Amália Rodrigues, sem Júlio Pumar, sem o teu pai, sem os artistas, sem Fernando Lobos, sem Lobos Graça. Podia ser um país interessante, mas não seria Portugal. Portugal é Amália Rodrigues e Júlio Pumar e Paulo Rego e muitos outros artistas. Por isso, Richard, se pode dizer que se calhar o que nos une não é nada à língua portuguesa, é aquilo que se pode fazer com ela. E aquilo que se pode fazer com ela é a arte que é onde a língua floresce. Eu concordo a 100%. Agora, falando de outro tipo de arte, uma arte que é uma arte natural. O Richard escreveu-me aqui o Grand Canyon e os desertos americanos. O que é... eu nunca fui, mas deve ser maravilhoso. Só vi no John Ford, não sei se os desertos do John Ford, também... como é que se chama? Monument Valley. Monument Valley. Também entram desses. Sim, sim. O Richard gosta muito. Infelizmente, eu não gosto muito dos filmes de John Ford, porque é aquela perspectiva dos europeus. São westerns. É, westerns. Os índios são sempre os inimigos e as histórias são muito primárias. Mas os locais são lindíssimos. Monument Valley, a Vale do Monumento é espetacular. E o Grand Canyon é o sítio mais espacial do mundo que eu conheço. É 250 quilômetros de comprimento, 40 quilômetros de largura e está abaixo uma pequena serpente azul que é o Rio Colorado. E as cores, as estratificações da pedra, é inconcebivelmente bonito. E as pessoas, toda a gente nota isso, porque as pessoas podem ter conversa e estão a brincar, mas quando chegam ao limiar do canyon e quando eles veem aquilo tudo, eles deixam de conversar. Não há palavras para descrever aquilo. Nós ouvimos o som do vento, o canto dos andorilhas e vemos o Grand Canyon. Mais nada. E será por causa de termos a noção da nossa pequenez, porque estamos perante aquelas rochas com 300 milhões de anos. Também. E confrontamos-nos como somos pequenos. Mas não é uma pequenez triste. Quer dizer, eu não fico triste. Eu fico com a admiração. Eu tenho muita admiração pela criação do mundo. Por esses monumentos naturais. Porque a terra é realmente... O Eugênio de Andrade disse uma vez num poema que se chama Hidra, que eu traduzi, que eu não me lembro bem, mas ele está a fazer da ilha da Hidra, na Grécia. E ele diz qualquer coisa como, quando vemos esta beleza da terra, sabemos que é o lugar certo para... E eu pensei que ele ia dizer viver, mas ele disse, o lugar certo para morrer. E isso... Era alguém bater no meu corpo e ele dizer isso. Mas não ficamos tristes, porque um planeta que tem o Grand Canyon é o lugar certo para viver e morrer. É tão bonito. Mas ao mesmo tempo é um lugar cheio de coisa nenhuma, não é? Sim, não há... É isso. É a Arideas. É, mas não há poluição. É por isso que é um sítio bom para morrer, porque é um... É, é a terra como era, antes de poluição, antes de nós estragarmos esta beleza. E é isso que eu aprecio muito no deserto. O deserto é tão limpo, as cores são tão vivas. É assim uma terra vermelha. Vermelha e a luz é tão forte. E também para mim, como americano, é importante ter o contato com a cultura dos índios americanos. Porque é uma coisa que nós habitámos em crianças. Então eu gosto disso. E, portanto, é uma história... Essa que eu não sei se... Eu sei que o Richard já escreveu sobre a escravatura, mas não sei se já falou sobre as tribos que foram dizimadas. Muito pouco. Ou um genocídio total. É, genocídio. Muito pouco. Eu devia escrever mais. Se calharam em um futuro livro. Porque é um assunto tão importante que 99% dos americanos não sabem. Ou não querem saber. Ou não querem saber. E a situação ainda, hoje em dia, é muito deprimente e triste. E vale a pena. Vale a pena escrever sobre isso. Então vamos passar para coisas muito bonitas. E muito poeirias. Eu achei tão bonito. Porque os dois últimos itens da lista de simulação. São pássaros coloridos e invulgares. E depois escreve entre paredes. Como, por exemplo, colibri ou popa. Sim. Por que gosta desses pássaros coloridos e invulgares? Não sei. Não é a ornitologia que lhe interessa. Não é o estudo das aves. Não é a biologia dos pássaros. Não. Não. São as cores. É uma pessoa muito visual. E eu adoro cores vivas. Sim. E também adoro os pássaros. Porque são pequenos, dinâmicos, voam, conseguem voar. Que toda a gente gostaria de voar. E, em criança, eu observava os pássaros. Os pássaros americanos são lindos. Têm cores fantásticas. Os gaios americanos. Os cardinals. Os papafigos. E, sobretudo, os colibris. Eu vivi na Califórnia há muitos anos. E o colibri é um animal inacreditável. E eles conseguem pairar e chugar das flores. São incrivelmente frágeis. Frágeis. Pequeninos. Ai, é uma beleza inacreditável. E com cores iridescentes. E, em Europa, eu adoro as poupas. O ano passado, tivemos três poupas no nosso jardim, no Minho. E nós, os dois, ficámos encantados a observar as poupas. Então, também calculo que esse seu gosto por plantas e flores subtropicais não será uma questão botânica. Não, não é botânica. Eu, os meus pais gostavam de jardinar. Então, eu aprendi logo a ajudar tirando ervas da ninhas, etc. Adoro plantar árvores. Adoro apudar. Adoro tirar ervas da ninhas. E, quando estou a jardinar, eu não penso na escrita, não penso nas guerras. Tal como quando está a tricotar. Exatamente. E, em Portugal, temos tanto sorte porque temos este clima em que quase qualquer coisa consegue crescer. Temos buganvilhas, temos cetrinos, temos palmeiras. Temos tudo aqui em Portugal. Então, nós aproveitámos isso em nosso jardim no Minho. Mas, eu acho que graça é porque gostava particularmente das plantas e das flores subtropicais. Não são as tropicais, são as subtropicais. Tropicais não é possível em Portugal. Mas, subtropicais, sim. Só com as tufas. É. E, para um homem de Nova York, Nova York tem um inverno muito rigoroso. Sim. Palmeiras, impossível. Buganvilha, impossível. Então, aqui em Portugal, eu gosto de aproveitar e deixar crescer, plantar, tirar sementes das plantas que não crescem em Nova York. Que bonito, Richard. Muito obrigada. Obrigado a ele. Gostei muito desta conversa. Gostei muito da sua lista, como lhe disse. E agradeço mais uma vez ter sido. Estou muito bem. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.